Lourdes e Bias, conquistando o Brasil Música Lourdes e Bias Música Lourdes e Bias Música Lourdes e Bias Lourdes e Bias Lourdes e Bias Música Vamos ver o mar, vamos ver o mar, vamos ver o mar Música Lourdes e Bias Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, cchau. Tchau, tchau, tchau. Uh, 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 caminhou por você só tocar na mão